Bom dia pra você do Paraná, pra você também do estado de São Paulo, bom dia Amaro de Oliveira. Bom dia Kleber França, bom dia a todos os nossos telespectadores. Kleber, a gente começa o Agroband de hoje falando sobre o setor de hortifrutis. Isso, com certeza. Com a mudança climática e há também a variação nos preços. Mesmo com o tempo instável dos últimos dias, o início da primavera já abastece o mercado com novas opções de frutas. O período é de safra para manga, morango, melancia e as opções de caroço. Pêssego, ameixa, nectarina. A ameixa já daqui a mais alguns dias começa a aumentar a oferta. E além dessas frutas que são de época mesmo, que vai até o final do ano com boas ofertas, qualidade boa. Esse ano a gente tem observado que o que tem aparecido até o momento são produtos de boa qualidade. Em relação aos legumes e as verduras, começam a aparecer nas prateleiras a abobrinha e o pepino, com preços mais baixos. Regra que não vale para a couve-flor e o brócolis. Eles tiveram tanta procura que a oferta diminuiu. E se o preço cai de um lado, ele também sobe do outro. Tomate, por exemplo, teve alta de 30% em média na última semana por causa da baixa produção aqui no Paraná. O cenário deve continuar assim nos próximos 30 dias, quando o estado entra no período de entre safra. Mesmo assim, poucos produtos tiveram oscilação no custo que chega ao consumidor final. A chuva da última semana ainda não afetou e dá para fazer uma boa feira. A gente prevê que durante o decorrer dessa semana, algumas hortaliças poderão sim sofrer alterações do preço, principalmente alface e algumas hortaliças de folha. E nos últimos dias, o preço do tomate, Amaro, disparou, assim como também o da batatinha, que deve subir, hein? É verdade, Cleide. Por outro lado, o preço da cebola ainda segue em baixa, né? Isso, o preço da cebola segue em baixa e o preço da uva também subiu. E deve subir, principalmente aí próximo ao final do ano, nas épocas de festa e quando o pessoal consome mais uva. Com certeza, a oscilação de preços de alguns produtos.